O dólar está acima de 6 reais, muita gente preocupada, o clima do Brasil é muito tenso e agora o Banco Central vai tentar amenizar um pouquinho essa situação, mas assim, já te adianto, não vai dar para resolver o problema, eles só vão minimamente amenizar o problema, tá? Eles estão aí para realizar a reunião do Copom, talvez na hora que você estiver vendo esse vídeo a reunião já tenha trazido o resultado, mas tudo indica que eles vão aumentar a taxa de juros. E o que eu queria te dizer é por que isso acontece e como isso funciona. Basicamente, existe uma taxa de juros definida pelo Copom, pelo Banco Central, enfim, e essa taxa vai definir o critério base no Brasil para as coisas funcionarem. Então, quando o governo Lula vai pegar dinheiro emprestado, ele pega dinheiro emprestado com você, ele vai pegar dinheiro que as pessoas colocaram no Tesouro Nacional, no Tesouro Selic, por exemplo. Você investiu seu dinheiro no Brasil, você está emprestando seu dinheiro para o Lula fazer a gastança mirabolante dele. E o que acontece? Existe uma proporção aí. Se a taxa de juros está muito baixa e o Brasil não está indo bem, o que acontece? Você fala assim, poxa, é meio complicado investir agora. Então, a taxa de juros tem que corresponder diretamente à saúde financeira do país. Então, o país está indo bem, opa, a taxa de juros tem que estar baixa. O país está indo muito mal, a taxa de juros tem que subir. E se o Banco Central ou o Copom, eles não aumentam essa taxa de juros, existe uma consequência. A inflação come solta. A gente já está vendo a inflação muito alta. O poder de compra do brasileiro já está caindo de forma assustadora. Só que, no fim das contas, o que a gente percebe é que quando a taxa de juros aumenta, a inflação é segurada um pouquinho. Isso não é Brasil, isso é a nível mundial. Isso sempre acontece. Então, por consequência, como o dólar passou de R$6,00, a ideia é que o pessoal do Copom vá aumentar a taxa de juros, porque a situação está muito feia. Se você olha no mercado, eu lembro da época do governo Bolsonaro, por exemplo, em que eu reclamava. Falava assim, nossa, isso é um absurdo. Eu pagar R$21,00 no azeite. Eu pagar R$20,00 e poucos reais em um vidro de azeite. Não faz o menor sentido. É numa época que eu comecei a fazer dieta, né? Eu não fazia... Antes eu comecei a fazer dieta e falei, vou trocar o óleo pelo azeite. Só que o azeite diz que dá R$20,00 e poucos reais, né? E agora, sem pandemia, sem nada, o azeite está R$40,00 e poucos reais. Pelo menos aqui na cidade de São Paulo está mais ou menos esse preço. Foi de R$20,00 e poucos para R$40,00 e poucos. Daí, se você for ver, isso equivale a 100%, mais de 100%, dependendo do caso, de inflação. Os níveis oficiais vão falar lá 4%, 5%, mas a gente sabe que na prática não é assim que a coisa funciona. Então, sem ter pandemia, sem ter nada que arrebente com o Brasil diretamente, o próprio Lula está arrebentando. O que acontece? Ele está gastando muito mais do que arrecada. Porque qual era a ideia dele? Ah, vou entrar no governo, vou cobrar um monte de imposto e vou gastar mais. Porque se eu cobrar mais imposto, eu arrecado mais. Mas por que não deu certo esse plano dele? Não foi só má gestão, foi falta de visão. Por quê? Existe um negócio popularizado aqui no Brasil recentemente pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro, chamado de curva de láfia. Como funciona? Se você tem um imposto de 100%, vamos supor que a taxa de imposto sobre aquilo que você produz é 100%. 100% de tudo que você produzir é do governo, é do Estado. Você vai querer trabalhar? Obviamente que não. Então, por consequência, eu não vou arranjar emprego. Para quê? Ah, não, mas o governo se dá 100% de imposto, mas em troca o governo vai te dar saúde, segurança, transporte, educação. Ah, e se eu não trabalhar? Ele também vai te dar saúde, segurança, transporte, educação, moradia e tudo mais. Então, eu prefiro ficar sem trabalhar. Basicamente isso. Se é para pagar 100%, eu prefiro não trabalhar e receber tudo isso. Então, as pessoas não vão trabalhar. Agora, e quem empreende não vai querer empreender. Pô, vou pagar 100%, que sentido há nisso? Então, se o Estado não cobrar nada de imposto, ele vai deixar de existir. Então, ele precisa cobrar imposto. Não estou defendendo o Estado falando que ele precisa existir. Mas, a questão é, para existir, ele precisa cobrar imposto. Se for viver de doação, talvez ele não consiga sobreviver. Agora, no meio desse caminho entre o 0% e o 100%, existe uma margem que define o quão saudável é a cobrança de imposto. Então, se o Estado cobra pouco imposto, muito pouco, e ele tem uma certa estrutura mais robusta, ele não vai conseguir sobreviver. Porque, se ele começa a cobrar muito imposto, ele começa a passar dessa curva de Laffer, que seria o ideal de cobrança, por consequência, as pessoas vão se sentir desincentivadas a trabalhar, desincentivadas a empreender, desincentivadas a investir. Quem tem dinheiro, quem tem a possibilidade de tirar o dinheiro do Brasil, vai tirar. E, começa a haver a chamada sonegação de imposto. A pessoa vai começar a se recusar a pagar imposto, porque está muito caro. Não, não faz sentido eu trabalhar tanto e o governo receber tanto, assim, do meu dinheiro. Mesmo que isso seja revertido de saúde, segurança, transporte, educação, saneamento básico, não sei o que. Porque, ainda assim, não faz sentido. Você trabalha, assim, já é bastante coisa que a gente paga, né? Praticamente metade da sua vida é só imposto. Você trabalha oito horas por dia, tá, quatro horas é só para o governo. Você trabalha um ano, seis meses é para o governo. Mais ou menos isso. Se você for considerar imposto direto e indireto, é assim que a coisa funciona. Então, a curva de Laffer aponta isso. E o que acontece, o Lula, ele passou dessa curva de Laffer, né? Ah, imposto das blusinhas, imposto sindical, imposto isso, imposto do MEI, aumento de imposto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o corte de gastos que ele propôs é um corte, assim, que vai tirar dinheiro da verba de deputados, vai tirar dinheiro de muita gente. Só que não vai tirar dinheiro diretamente dos gastos que o próprio Lula pode fazer, entende? Então, isso não foi um corte de gastos verdadeiro ou um corte de gastos que tem poder de resolver alguma coisa. Você percebe que, se você gastar de acordo com o que você arrecada, você não vai precisar fazer corte de gastos? Você entende que o corte de gastos é uma solução para um problema que o próprio Lula criou? Se você ganha 100 mil reais por mês e você gasta 101 mil reais por mês, você vai ter um problema. A não ser que seja dívida de alavancagem, né? Já é uma outra história, mas vamos supor, vamos para a realidade. Você ganha aí 2 mil reais por mês e você gasta 2.500 reais por mês, você vai ter um problema. Um problema muito grande. Porque isso vai virar uma bola de neve e uma hora você vai ter que fazer um corte de gastos. E cortar gastos, eu vou te dizer, é bem mais difícil do que organizar as finanças antes de você começar a contrair dívidas. Então, por consequência, se você não tivesse gerido mal as suas finanças, você não precisaria fazer corte de gastos. É o que acontece com o Lula. Se ele não tivesse destruído tudo, gastado muito mais do que arrecada, ele não teria que cortar gastos. E o que acontece? Esse corte foi ineficaz, o mercado entendeu e por isso que o dólar subiu. Ah, mas isso daí foi uma especulação do mercado, está todo mundo operando contra o mercado. Olha, está o mercado todo operando contra o governo? Não é assim. Na época do governo Bolsonaro, quando o dólar bateu 4 reais e 96 centavos, o próprio PT falou que isso é uma irresponsabilidade do presidente. Isso lá, acredito que foi em 2019. Só que agora, no governo Lula, ah não, agora a culpa é do mercado, a culpa é da Faria Lima, a culpa é de qualquer coisa, mas não do presidente. Então, muito provavelmente, hoje a gente vai ter aí o aumento da taxa de juros. E por consequência, quem quer comprar casa, carro, para quem quer empreender, para quem quer um financiamento para melhorar a sua empresa, enfim, vai ficar tudo pior, é tudo mais difícil. Mas essa é uma solução dolorosa para a coisa não piorar ainda mais. É isso que está acontecendo, tá certo? Então, se inscreve aí, ativa o sino e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente.